Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre tokenismo. E eu já falei sobre o tema aqui algumas vezes, eu fiz inclusive um vídeo explicando o que é tokenismo, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas hoje eu não vim falar sobre o tokenismo dentro do audiovisual, dentro dos filmes, das séries, das novelas. Hoje eu vim falar sobre o tokenismo no dia a dia de pessoas negras, sabe? Porque recentemente eu comecei a me dar conta de como várias vezes tentam me colocar nesse lugar. E assim, eu não sou o seu token, eu não sou token de ninguém. E eu acho que se você acompanha o que eu faço aqui, me acompanha nas redes sociais, eu acho que está mais do que na hora de você, se é uma pessoa branca, se é um homem, enfim, se é uma pessoa que se diz aliada de alguma minoria social, já passou da hora de começar a repensar as próprias atitudes. Mas antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu queria avisar que se você puder, se você se interessar, apoie o canal, ajuda muito a gente a continuar trazendo vídeos com pesquisa e, enfim, com muita informação, né? Vou deixar o link aqui embaixo, tem umas recompensas bem legais e eu estou reformulando para trazer novas recompensas também. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre tokenismo. Para quem não sabe, né? O tokenismo é a prática de fazer um esforço superficial, digamos assim, né? Ou mesmo um esforço simbólico de inclusão, que pode ser de gênero, de raça, pode ser relacionado à sexualidade, né? É um tipo de ativismo de performance. Ele não é um ativismo real, ele é um ativismo só para parecer inclusivo. E eu já falei aqui, né? Que existe muito isso dentro do audiovisual. É aquele caso da pessoa preta que é o interesse amoroso da pessoa branca, mas que de fato eles não ficam juntos e ele existe ali só para parecer inclusivo. Já fiz um vídeo também sobre o tema. A gente também pode ver o tokenismo, né? Em vários filmes e séries onde a pessoa preta é o melhor amigo da pessoa branca, mas sua história não é necessariamente bem desenvolvida. E existem vários casos, né? De estereótipos narrativos que são uma forma de tokenismo. Só que muitas vezes a gente se esquece que isso também existe na vida real. E muitas vezes ninguém percebe que é um tipo de tokenismo. É aquele caso do grupo de pessoas brancas que tem um amigo preto. Sabe? Que óbvio, cada caso é um caso, existem diversas situações, mas quando eu vejo essa lógica assim, não tem nenhum amigo preto, só um. Hum... Eita! Mas isso acontece bastante em questões de trabalho e isso é um grande problema. É muito comum, né? Que pessoas pretas, que mulheres se vejam em situações onde nos chamam para falar única e exclusivamente sobre a minoria social que a gente faz parte. Aí a gente vê muita gente em novembro que nunca fala de uma questão racial, chega no mês de novembro, né? Que realmente é o mês da paciência negra, porque tem que ter muita, muita, muita paciência. Mas enfim, chamam a pessoa naquele mês, uma pessoa em geral, no máximo duas, porque aí pode ficar muito feio se chamar uma pessoa só, né? para o programa especial, sabe, do Dia da Consciência Negra. E é isso. Nunca falaram sobre racismo e ainda usam a coisa de a gente está chamando pessoas negras porque não é nosso lugar de fala. Deturpando a ideia de lugar de fala, né? É algo que aconteceu demais na internet, se banalizou o uso do lugar de fala e muita gente se isenta de ter um ativismo real, né? Ativo mesmo, né? Se valendo de que, ai, não é meu lugar de fala. Gente, eu não sou uma pessoa trans e assim, não é meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher cis e sempre que dá, sempre que faz sentido, eu tento trazer pautas de pessoas trans, porque eu acredito que é meu papel como ser humano ser aliada na luta. Eu nunca vou entender o que é ser uma pessoa trans, eu não sei de fato na pele, eu não sinto na pele as violências que pessoas trans sentem, mas eu gostaria de pensar em mim como uma aliada, eu gosto de pensar que a gente pode, a gente que é cis, pode fazer alguma coisa, porque, assim, se pessoas trans estão sofrendo violência, é por causa de nós, pessoas cis. E aí, assim, voltando à ideia do tokenismo, é a mesma coisa que a gente vê também em março, né? Chegam homens e... Nossa, mas vamos falar sobre a pauta das mulheres, mas a gente não pode, porque somos homens, não temos lugar de fala. Aí chamam mulheres pra falar sobre o tema. Só que, assim, passa o ano inteiro, nunca chamam a mulher pra fazer nada. E aí, assim, eu me vejo, né, muitas vezes nesse lugar onde as pessoas me chamam pra ser o token dos seus programas, pra ser o token dos, enfim, seus podcasts, canais, etc, etc. E eu tenho, enfim, evitado, inclusive, né, fazer participar de situações onde, enfim, esse tipo de coisa acontece, porque a gente precisa de inclusão de fato. Não simplesmente gente fingindo ser inclusiva. A gente sabe que agora o Jordan Peele vai lançar um novo filme, e aí já chove, né? Nossa, vamos falar do Jordan Peele. E, poxa, se você fala de horror, se você fala de cinema e se interessa por isso, faz todo sentido falar do filme do Jordan Peele. O que não faz sentido é você resolver agora falar sobre isso e chamar pessoas pretas pra te darem aula sobre racismo. Até porque as narrativas do Jordan Peele, elas não são única e exclusivamente sobre isso. Sabe? E aí me incomoda muito essa lógica de, nossa, se eu for falar do Jordan Peele, eu automaticamente tenho que trazer que o foco dele, o foco da pauta dos filmes dele é o racismo. E, óbvio, se ele coloca pessoas pretas ali na tela, o racismo é parte integrante da experiência preta, infelizmente. Mas, assim, eu assisti o Nós, mais de uma vez, já assisti o filme três vezes e, assim... Oi? O filme fala de outras coisas além de racismo. Se a gente vai falar sobre o Jordan Peele, a gente não pode única e exclusivamente estar falando sobre racismo nas telas, porque o Jordan Peele, ele tá aí produzindo outras coisas. Sabe? E a gente precisa começar a pensar que a experiência preta, ela é além do racismo. E essa mentalidade bizarra, sabe? Onde a gente, que é preto, só pode falar sobre racismo é um problema. Essa mentalidade bizarra onde eu, por ser uma mulher, aí eu tenho que falar única e exclusivamente das minhas pautas feministas. E, cara, se você assiste esse canal, eu falo das minhas pautas feministas, eu falo das minhas pautas raciais, mas eu falo sobre horror. Eu falo sobre outras coisas. Se você me segue em outras redes sociais, você sabe que eu falo sobre escrita. Então, assim... Então, eu acredito, sabe? Eu vejo muita gente que tá aí fazendo um conteúdo e dando espaço pra pessoas pretas, pra outras mulheres, pra pessoas da comunidade LGBT, mas usa isso de uma maneira diferente, sabe? É uma inclusão real. Eu participei, na época do lançamento de Lovecraft Country, de uma série de vídeos que a Miriam, a Mikann, tava fazendo, e eu acho que o que ela fez foi incrível. Ela chamou pessoas pretas pra falarem sobre a série. E, claramente, não era uma situação de toquenismo. A gente vê que ela fala do assunto. Agora, muito me incomoda pessoas que nunca falam sobre essas temáticas, né? De gênero, de raça, de sexualidade. E aí, ah, resolvi que vou falar sobre isso. Então, quem é o preto que eu conheço pra chamar, pra falar sobre racismo? Quem é a mulher que eu conheço pra falar sobre gênero? Então, esse ativismo, que é só de performance, ele não ajuda a gente em nada. E eu sei que muita gente tem até uma intenção legal. Mas se você tem uma boa intenção, você tem que começar a estudar essas coisas pra não cair nesses lugares, sabe? E você tem que parar, também, de agir de uma forma que só se preocupa consigo mesmo, assim. Nossa, vou chamar uma pessoa que é de uma minoria social pra não ficar feio pra mim. Nem tudo é sobre você, pessoa branca, homem, pessoa de fora da comunidade LGBT. Então, assim, esse vídeo foi, mais ou menos, um desabafo. Porque eu me vejo nesse lugar várias vezes, sabe? Sendo colocada como um token. Mas eu não sou seu token. Eu já reclamei isso nas redes sociais. E eu acho que eu precisava trazer isso pra aqui dentro do YouTube. Esse vídeo precisava ficar aqui no canal. Se você quer ser um aliado em qualquer luta, faça o seu dever de casa. Estude, sabe? Não tente fazer um ativismo fake. Não tente fazer, ai, nossa, tô chamando mulher, tô chamando preto, mas não vou pagar, né? Inclusive, faz essa coisa de, assim, é uma troca. Eu te dou visibilidade. Ai, meu, sai daí, sabe? Chamar pessoas pretas pra trabalhar sem pagar não faz sentido. Chamar mulheres pra trabalharem sem pagar não faz sentido. Então, assim, várias questões. E como faço parte, né? De alguns grupos sociais minoritários, não em número, mas minoritários socialmente mesmo, infelizmente, eu me vejo muitas vezes sendo colocada nesse lugar. E eu sei que, assim, como eu falo de audiovisual, o audiovisual tá cheio disso. Só que não dá pra ficar sempre calada e aceitando tudo e aguentando todo tipo de microviolência. Simplesmente não dá. Eu coloco as aspas quando eu falo sobre microviolência porque, como eu costumo dizer, pra quem sofre a violência, não é micro. Sabe? Mas, enfim. Se você quer ser ativo na luta contra qualquer tipo de preconceito social, seja um aliado de verdade. Pare de usar as pessoas como tokenismo, tá? Então, é isso. Não esquece de ver o meu Apoia-se e tchau!